Fala moçada, Miguel Freire na área, seguinte, estamos aqui na Fazenda Boa Vista viemos visitar esse telhado aqui que a gente já executou ele tem alguns vídeos aí, tem uma playlist falando sobre ele esse é aquele telhado que tem aquelas toras de eucalipto no beiral eucalipto roliço, tratado né viemos aqui porque a proprietária nos relatou que está acontecendo alguns vazamentos no beiral né perto do eucalipto, já subimos, tem bastante telha quebrada o pessoal instalou aquelas fitas de para-raio onde desce o cabo de cobre ou de alumínio, não sei rachou as telhas, andaram, quebraram bastante telha então a gente vai fazer essa manutenção aí, corretiva e eu vou mostrar pra vocês como que ficou o telhado pronto, acompanha aí enfim, essa é a casa, aqui foi feito um telhado com beiral de um metro e meio de eucalipto tratado né, roliço esse diâmetro aqui vai até 15 centímetros, que tem variação né então aqui, o que a gente fez na época, o telhado é de telha francesa tá, telha francesa, aqui foi feito um estaleiro aqui de andaime pra suportar esse peso desse eucalipto roliço a gente instalou ele com duas barras roscadas aqui ó sempre tem dois pontos, tá vendo ó olha lá, as cavilhas então a peça tem um metro e meio chumbada na parede com barra roscada também o caibro vem lá de cima e faz essa amarração aqui aqui temos uma tabeira na ponta ali, é um caibro né e aqui a gente colocou a chapa cimentícia e depois eles instalaram esse forro aí ó a impressão que é tipo um tapete como ficou o beiral isso aqui é uma área que é uma sala tem umas peças maiores tem umas peças aqui de 6 metros inteiras reparem nos encaixes do eucalipto como que ficou ó bem justo uma trabalheira danada elas eram feitas duas, três peças dessas por dia aqui tem um pilar de aço e tivemos que fazer todo esse desenho nas peças pra fazer os encaixes ó quem já trabalhou com eucalipto sabe a trabalheira que isso dá dificilmente se encontra uma peça profissional que deixa tão justo assim as peças ó ó lá essa é redonda não é um redondo perfeito né só que dá muito trabalho de fazer ó aqui temos uma fachada aqui é a piscina vou mostrar pra vocês daqui a pouco área gourmet ali ali fizemos um outro pergolado pra uma espécie de garagem ali das motos dos carrinhos de golfe então temos essa área aqui então esse beiral vem nesse sentido perpendicular à casa aqui o arquiteto decidiu mudar o sentido né por conta do do espigão aqui então essa lateral teria que ser nesse outro sentido e aí pra matar esse detalhe não tinha uma viga de concreto aqui foi feito na própria peça de eucalipto tá vendo ela é uma peça que ela tem uma intersecção ela vem de lá até o pilar do pilar pra fora fizemos a ancoragem dela aí telhado em perfeito estado aí bem ancorado aqui temos barras roscadas aqui os tirantes barra de meia polegada ficou bem bonito a gente fez uma horta aqui ó espécie de carambola bem legais lindos na verdade carregado que lindo as portas aqui em angelo em pedra não fomos nós que fizemos bem legais aqui são as suítes aqui uma outra lateral ó espigão ó o alinhamento do beiral aqui os detalhes do eucalipto tá vendo saindo da quina dividindo o eixo da peça tem uma dificuldade muito grande de se trabalhar com eucalipto porque não é uma peça de serraria né tipo não é retangular ela é irregular então ou o profissional é bom ou não é esse telhado tem apenas uma água furtada tem até foto dessa água furtada aqui na época que a gente executou bem bonito aqui ó deixa eu ver se eu consigo pegar essa água furtada de como ela tá hoje não vai dar pra pegar legal aqui tem uma árvore bem na no alinhamento mas eu vou fazer filmagem com drone aqui eu já mostro pra vocês foi feito um cercado aqui também no hall de entrada da casa tá vendo aqui fizemos esse pergolado a gente não quis fazer com telha embutida essa é aquela telha ecológica foi feito os pilares aí de 25 por 25 se não me engano tem 3 metros e meio aí ficou bem alto o trabalho aqui não tem forro que a gente não quis fazer na época foi feito uns caibros tá vendo não tem a necessidade de colocar o caibro nessa distância mas eu acho que já foi feito pensado pra futuramente colocar um forro aqui igual aquele são peças bem robustas se não me engano aqui é uma peça de 15 por 40 aqui é uma peça de 10 por 30 as pérgolas vai 15 por 40 também pilar de 25 por 25 fica um pergolado bem robusto só falta um forrinho aqui a área gourmet aqui temos os lavabos estrutura metálica aqui o ripado aqui feito com biriba perfis metálicos e a biriba na diagonal fazendo uma espécie de escama de peixe aí o forro aqui com maru olha lá vou mostrar pra vocês que área gourmet linda ó genial biriba é um material barato e fica bem bonito bem bacana olha que efeito legal aí chique né trabalho bem bonito lindo demais pergolado moçada ambiente bem gostoso de ficar na execução da piscina confesso que eu achava estranho né o formato dela mas me surpreendeu demais assim depois de pronta ficou uma raia bem linda 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 borda infinita né com gramado aqui aqui é lá onde eram os containers né a gente guardava os materiais aqui um outro pergolado com biriba também estrutura metálica só que no outro padrão aqui já tá fosco por conta que tá exposto ao sol aqui né estrutura metálica as biribas também ó o verniz já vai saindo tá vendo não tem jeito mas o ambiente bem gostoso de ficar também tá vendo o telhado é esse ver se eu consigo filmar ali a parte de dentro aqui é o seguinte aqui é a sala de estar de jantar também integrado aqui foi colocada as peças de eucalipto né também aqui tá ancorado dentro da viga na outra extremidade também além disso temos três pontos de barra roscada ao longo da peça aqui ó e aqui tirantado na laje o ambiente ficou muito bonito não lembro se na época esse forro era frejol ou tal ali foi pintado de branco ó como que ficou aqui é aquela outra sala aqui tem um jardim de inverno o mesmo forro só que na cor natural e aí e aí e aí e aí e aí Então, como vocês puderam ver aí nas imagens aéreas Um telhado bem bacana Pra quem não assistiu os vídeos anteriores Acompanha aí nessa playlist Um telhado bem bonito Vamos voltar aqui pra fazer esses reparos aí E vambora, tamo junto Carpintaria Guimarães, moçada Nosso sobrenome é trabalho Vambora